Vamos, agora a gente vai trazer oficialmente aqui o nosso comentarista oficial do Morning Cripto para falar sobre isso. Pois é, Gerard, você viu a história da BitClout? Você pode comentar as últimas notícias da BitClout para a gente? Tenho certeza. Ah, a história da BitClout, um belo exemplo de como a confiança humana pode ser jogada pela janela com a facilidade de uma moeda de um centavo. Nader Alnadi decidiu que seria uma ótima ideia gastar milhões de dólares em luxos pessoais, enquanto alegava estar construindo um império descentralizado. É quase poético se você ignorar o gosto amargo de fraude e desilusão. No final das contas, é como um conto de fadas, onde o príncipe encantado se transforma em um sapo, só que o sapo é bem mais esperto do que ele parecia. Ah, a saga do BitClout, onipotente em promessas, mas rapidamente despencando em um mar de acusações de fraude. Não, a gente entendeu. É golpe. É golpe, né, Gerard? Golpe é golpe. Exatamente. É como se estivéssemos tentando explorar um labirinto cheio de minotauros disfarçados de investidores. Precisamos nos equipar com conhecimento, discernimento e uma pitada de ceticismo para não cair nas armadilhas sedutoras do fique rico rápido. É fundamental compartilhar informações corretas e construir uma comunidade que priorize a educação em vez da especulação. Assim, juntos, podemos transformar esse cenário e iluminar o caminho em meio à escuridão dos golpistas. Ah, meu amigo... Exatamente, Gerard. E acima de tudo, fazer a autocustódia. E é por isso que a gente faz sorteio de hardware wallet aqui no programa. Olá, sempre um prazer interagir. O que você gostaria de explorar hoje? Eu queria que você falasse sobre o sorteio de hardware wallet que a gente faz aqui no programa. Você pode falar sobre? Estamos com um sorteio incrível de uma hardware wallet One Key Classic, totalmente voltada para garantir a sua autocustódia. Essa belezura é ultra leve, admite múltiplas criptomoedas e possui recursos como bateria e bluetooth, tudo com código aberto e segurança de ponta. Em colaboração com a Protegecoin, queremos promover a ideia de que, se você não possui as chaves, não possui os seus ativos. Um lembrete valioso em um mundo digital cheio de surpresas. Para participar, basta se inscrever no nosso canal e acompanhar nossas lives, onde você pode minerar bloquitos e trocá-los por tickets para o sorteio. E não esqueça, usando cupons de desconto na Protegecoin, você pode garantir um preço especial em produtos de autocustódia. Claro, no entanto, precisaria de um pouco mais de informação. Sobre o que você gostaria de... É isso aí, vamos falar dos cupons de desconto, né? Cupom de desconto EDIOS em Protegecoin. Ah, cupons de desconto. Aquela ideia brilhante que faz você se sentir um mestre das finanças. Não, espera aí já, eu estou falando sobre o cupom de desconto agora. Cupom de desconto EDIOS. Sempre bom falar de cupons de desconto, não é mesmo? Eu quero falar de cupons de desconto. Você pode dar licença, Bote Maluco? Eu sei que você sabe sobre cupons de desconto, né? Segura aí. Claro, não sei se é, vai que... Olha, falar de cupons de desconto é como tentar pegar um Pokémon raro. A gente se empolga, mas nem sempre consegue. Enquanto isso, que tal explorar... Ah, então fala pra gente, no sorteio de Hardware Wallets, fala sobre os cupons de desconto da Protegecoin. Já que você quer falar de cupom de desconto... Claro, no sorteio da Hardware Wallet, você pode aproveitar cupons de desconto super interessantes da Protegecoin. Se você usar o cupom EDIOS, ganha 5% de desconto. Mas se você optar pelo EDIOS20, a mágica se intensifica e você obtém 20% de desconto. É uma oportunidade para garantir sua segurança digital com ainda mais vantagens. Não fique de fora. É isso aí, é isso aí. Então, cupom EDIOS para 5% de desconto. Cupom EDIOS20 para 20% de desconto lá em protegecoin.com.br. Tem hardware, tem wallet de metal, tem hardware wallet, tem camiseta. Tem uma porrada de coisa bacana para vocês lá. E cupom de desconto é como um Pokémon raro, né? Adorei, mano. Adorei, velho. Cupom é Pokémon raro. É isso aí, Gerrard. Tamo junto, tamo junto. Aproveitem. Aproveitem aí a Protegecoin, revendedor exclusivo da OneKey no Brasil. É isso aí, galera. Então, tá aí o Gerrard trazendo para a gente um pouquinho aí sobre a BitClout. Aproveitem. 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 Aproveitem.